E aí pessoal, como é que vão? Hoje eu vou mostrar o que aconteceu durante o canal E eu me atraso um pouco para gravar Porque eu estava doente Assim, na garganta E vou mostrar para vocês aí o que aconteceu durante esse período Primeiro, foi meu primeiro inscrito Tá Agradeço aí esse inscrito E agora, meu primeiro seguidor na via Google+, Uma baita cara de marginal Romana, ó Damian Grins, mora em Roma Ó, tá fazendo bullying comigo aí Pô, pô Vamos fechar isso aqui Então vamos começar aqui o Cold Strike 1.6 E hoje vai ser uma fase que foi adicionada Como não foi as outras, né Assim, o Akali e a Assault que vem No normal Agora vai ter a CSS Chaves Vamos aqui, essa aqui, ó CSS Chaves Dose Iniciar Normalmente Tá 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 Então Você Qualquer um Se dane Automática Ah não Espera Eu vou iniciar de novo Porque Tá muito fraco o FPS O FPS O FPS Coneitado Canto Vamos esperar um pouquinho Depois de analisar No caso Agora eu vou iniciar Rapidamente Ó Tá Tá meio lentinho Agora vamos iniciar Ó Agora sim, ó Ele tá um pouquinho travado, tá Então vamos comprar qualquer merda Se tiver Ak47 Já tá começando Putaria De sugarinha Minha Nossa Senhora Vou morrer Essa merda Filhos da puta Também com esse chimizinho sem graça Que não Chaves 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 Deixa pra lá Vamos começar a putaria Já matei Já me vinguei De ser filha da puta Vamos continuar Polícia Polícia É agressiva Por aqui Não roubamos a América Peraí Peraí Seu espertinho Filha da puta Vou te matar amanhã Eu gosto aqui Cadê meu coletinho Eu quero coletinho De boa Coletinho Que lá Sobrou eu no time Eu disse Eu disse Mal ia botar os bagulhos Já Sobrou assim E eu só Não Bebe Bebe Me comprar A vida da puta Otário Ai Nossa senhora Não me engano Do Brasil Nossa senhora Da merda Cacada Que eu tenho Nossa Não dá Caralho E ele pode Me demora Como vai Caprioto Red Chute Caralho Filha da puta Coisinha do demônio Da rifle E do capeta Agora vamos Continuar de boa Tua mãe Vai morrer hoje Filha da puta Ai meu deus Ah caralho Nossa não Mate meu Amiguinho Amigo Caralho Leve esses tiros De graça Filha da puta Traído Vou te comer Vou trabalhar Seus cornos E furos Do demônio Vamos lá Mata a alma E não Envenena Salta a frente Filha da puta Que merda Hit shot Minha nossa Carnaval É carnaval Os tiros Do mal Caralho Menos 1 chifruto Ai minha Nossa senhora Metralhadora da minha cabeça Tô nem aí Vou usar uma Metralhinha das boas Boa né Boa Boa Eu queria um Socorro Tá bom Cadê a gaia Ok Eu tô pedindo Desmola Já Caralho 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 Nossa senhora Eu vou Desmola Caralho 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 O que faltava? Esse demônio Mais o Chifrudão Dele Tá bom Caralho Caralho Luz Cήta Quadrada Isso aí, mata pra mim, senhor idiota Mota pra mim aí Pô, valeu Minha Nossa Senhora, dá N4 na minha cabeça Minha Nossa Senhora, esse cara é muito bom Que mentira Terceiro, segundinho, segundão Segundão E eu, primeiro Vou cochar o sofá da Dona Florina Pra sentir os digitais Não é cagada, é borrada nas calças O microfone tá na minha barriga, caralho Vou ter que passar por baixo agora no microfone É o que dá, botar o microfone na gola da camiseta Tá É guerra mundial, caralho, caralho Moleque, pistola do demônio Ah, meu Deus Olha o Unido Outlaws 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 Câmera, primeira pessoa Coisa boa Vai matar alguém ou vai ficar com a minha vida que tem amanhã Cara, esse vídeo tá muito longo Que mentira Caralho Eu acho que já acabou o vídeo Caralho Ah, caralho Minha, nossa É, uma Um bug Vou, vou, vou tentar até 15 Bom, vamos ver Se der tempo, né Sim Porque foi muito curta, cara Eu acho que nem Cinco minutos Deu, eu acho Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Uma janelizinha Não, não foi Entra Ai, meu Deus Ai, meu Deus É que a boss Cadê o nosso É que a boss Não Ele tá vendo o Cristo Ele tá dormindo É como o seu barriga Minha Nossa Caralho Não Pop-in do demônio Mil versus Eriot Caralho Eu vou postar No Nossa Carinha Tá, eu vou Vou apertar no Lock Pra ele Funcionar Otário Toma, seu de fruto Ganhei dinheiro Minha Nossa Ganhei 79 reais Que coisa boa Quente Eu vou Querer Uma Pistoninha Não Compro-domática Ih, não Caralho Ih, nossa Vou pegar A mais pobre Da história Parabéns Pra você Nome Nessa Dota Querida Muitas Felicidades E Tiros Do Corpo Porninha Nossa Caralho Filha Da Puta Caralho Minha Nossa Mega Boss Minha Nossa Senhora Da Mac 10 Tá Tu vai Carregar Hoje Amanhã Uma To Que Passa Uma Tira Tira Filho da puta, só sei morrer nesse joooooooon da caralhinha, nossa senhora do... Vão até quinze dessa vez, vão até quinze, só que tá muito curto. Só eu mato aqui nessa bosta. Cara, eu matei muitos caras, não rateia seu chifrudo do demônio chupador de pizza, nossa. Gotta be done, homi! Ai meu deus, vai ser espancada do demônia, minha Nossa, vai dar um tiro na cabeça do refém, Não faça merda! Naaãooooooonauft fisca, por grappling com que vocês lê계jem? Vai, 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 vai.. Não é que eu posso. Mentira. Cadê esse chifrudo? Cadê essa merda? Aumentei o volume aí da caixinha, os assiste tava meio baixinho. Eu acho que tá por enquanto, tá ficando uma merda o vídeo mas vamos continuar, vamos continuar. Cadê o Zestifrudo, mano? Ah, o cara tá comendo merda ali, ó. Taca a bossa. Taca a bossa. Taca a bossa. Boss. Boss. Não achei o demoniado. Vamos. Continue. Cadê esse Zestifrudo? Minha nossa. Newton, estou traduzindo muito mal. Vam. 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 É pra hoje ou pra amanhã? Que merda. Escuta tudo de camper, mano. Não vai dar nada em nada. Eu vou quinhuar todo mundo, mano. Eu vou achar esse comando. Eu vou achar. Eu vou quinhuar todo mundo, hein. Vamo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. O gameplay. Não gosto. Vamo. Eu. Vamo. 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 Amém. Capiroto do chifrudo. Minha nossa, eu matei quase todo mundo, essa bosta. Tá nada. Tá nada. Tá bosta. Tá nada. Tá bosta. 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 Tchau. 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 Tchau.